Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e caiu de paraquedas aqui. E a gente só, cada dia mais, a gente faz a nossa família Nunes crescer, crescer e vai crescer até o infinito e além. Mas enfim gente, hoje a gente tá aqui pra fazer primeiramente o unboxing da Lenscope, que eu recebi minhas lentes Digital Comforts, que eu vou explicar melhor pra vocês, então fica até o final se tu quer saber mais sobre essa maravilha, mano, que quando eu vi eu não acreditei. Mas enfim, Lenscope, resumidamente, é um serviço de troca de lentes para óculos feitas totalmente pela internet, mano. Ou seja, não é uma ótica online, mano. Tu pode comprar uma ação de outro lugar, ou mesmo pegar uma ação que tu já tem e enviar pra Lenscope que zezé easy. Enfim, este videozinho vai ser dividido em duas ou três partes. A primeira eu vou abrir, mano, eu tô muito ansioso pra abrir, fazer um unboxingzinho aqui lindamente. Depois eu vou explicar pra vocês por que que eu escolhi a lente Digital Comforts, mano. Eu que sou influenciador, não só por ser influenciador, eu trabalho direto na tela de um computador. A minha diversão é tá gravando aqui pra vocês, ficar no celular. Mano, a lente Digital Comforts vai por mim, eu vou explicar melhor pra vocês, vocês vão ver que, meu Deus, como é que eu não tenho uma lente Digital Comforts ainda. Mas enfim, deixa o teu like, se inscreva no canal, então corta e vamos pro unboxing. Bom, pessoal, vamos fazer unboxing do meu óculos da Lenscope com as lentes Digital Comforts. Mano, eu não abri, lembrando, tá fechadinho. Eu vou tirar a nota fiscal aqui, ó, bonitamente. Ó, vocês tão vendo aqui. A gente tira a nota fiscal, muito importante. Parabéns, Lenscope. Galera, primeiramente, só avisar aqui, abrir um parênteses, né, no site deles foi tudo muito rápido. Eles avisam por e-mail cada passo que tem que fazer, como é que tá o andamento. É simplesmente sensacional, muito bem organizado. Então, esse quesito tá de parabéns, gente. Parabéns mesmo. Então, vamos ver a lente aqui, mano. Pera aí que eu não sei se eu vou precisar de uma... Pera aí. Não vamos precisar. Ó, pera aí que veio coisas, veio coisas. Eu acredito que essa aqui seja a minha lente. Eu... Vamos deixar isso aqui pra depois, ó. Vocês tão vendo aqui, ó, tem muita de coisinha, olha só. Vamos ver aqui. Tem... Ó, vieram coisinhas e tem mais... Tem mais coisa. Vieram coisinhas e tem mais coisa, né. Parabéns, Rafael. Bom, gente, é isso no pacote. Olha aqui, tem uma... Nossa senhora, tem uma carta linda e maravilhosa, mano. Olá, agora a sua espera acabou. E a gente deseja que você tenha ótimos momentos com seu mais novo companheiro. Muito obrigado por ter nos escolhido para mudar a forma de fazer suas lentes. Essa cartinha é para falarmos que estamos sempre aqui para o que você precisar. Mano, tem um coraçãozinho, gente. Pera aí. Eu acho que não vai focar muito bem, mas, mano... Na moral. Estamos ansiosos para saber como ficou o óculos no seu rosto. Se você gostou de nossas lentes. Se está conseguindo se adaptar com elas e se você recebeu tudo certinho como esperava. E pode falar com sinceridade, tá? Nos propusermos a fazer algo bem diferente por aqui. E ouvir a nossa comunidade ao longo de nosso caminho é fundamental para podermos ajudar cada vez mais usuários de óculos que buscam qualidade por um preço mais justo. Daí fala, você pode falar com a gente, contato Lenscope. Mano, isso é muito legal, gente. E se conseguimos te surpreender, não deixe de mostrar para a gente nas redes sociais usando a hashtag Uso Lenscope. Mano, com certeza eu vou postar no Zap Zap. Enfim, mano. Um abraço de todos da equipe Lenscope. Adorei uma cartinha. Mano, eu adoro receber carta. Obrigado, Lenscope. Mano, eu já estou emocionado. Olha... Nossa senhora. Olá. Agora você faz parte... Mano, eu vou chorar aqui, gente. Olha aqui demais, mano. Olá. Agora você faz parte da nossa família Lenscope. Mano, sensacional. Ah, mano. Eu gosto... Eu gosto de receber esse tipo de coisa, mano. Na moral. Ah, tem adesivos. Olha aqui, ó. Direitinho a receita, ó. A coisinha com o meu óculos, né. Direito 1, esquerdo 0,75. Muito legal, mano. Eles mandam direitinho como é que ficou. Par de lentes Lenscope Digital Comfort. Rafael Nunes. Mano, que da hora. Tem aqui, ó. Uso Lenscope. Olha que bonitinho, mano. Eu vou usar, eu vou usar, cara. Tem mais adesivos. Suncode. Olha que bonito, mano. Tem dois adesivos aqui, ó. Curta o momento. Curti demais, mano. E ainda vem uma... Olha só, mano. Que isso. Vem aqui, ó. Fechadinho. Uma bolsinha. Curta o momento. Suncode.com.br. Eu vou abrir. É agora, mano. Vai ser perfeito pra mim colocar o meu óculos, mano. Que demais, ó. Que demais, mano. Nossa, é bom o tecidinho. Mas enfim, vamos pro que me interessa. Veio muito bem embalado. Primeiramente, eu gosto de falar isso, gente. Veio muito bem embalado. Plástico bolha. Pera aí. Olha como é que vem, galera. Lenscope. Vem bonitinho. Uma nova forma de ver e se sentir bem. Cara, demais, demais. E vem mais embalado. Nossa senhora, mano. Vem muito bem embalado. Curti. Mano, isso aqui eu curti demais, gente. Parece que eu tô me formando. Mas enfim, vem aqui, ó. O óculos, mano. Cuido dos meus óculos com carinho. Lenscope.com.br. Muito bom esse tecidinho, mano. E tem aqui, ó. Pra gente abrir, ó. O óculos. Tá, 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 tá. Mano, vem... Eu falei pra vocês que vem muito bem embalado, mano. Além de vem aqui, vem no plástico bolha aqui. Vem aqui dentro. Literalmente, a Lenscope se preocupa com o usuário, mano. Com os óculos pra não quebrar, pra não danificar, nem nada demais. Olha só, vocês vão ver antes de mim, mano. Cara, que coisa linda. Olha essa... Nossa senhora, gente. Gente, eu tô doido pra experimentar isso. Mas, primeiramente, olha que bacana, mano. Olha que bacana esse paninho aqui, ó. Galera, sensacional. O paninho é muito bom. A gente tá aqui pra falar da lente, mano. Lente Lenscope Digital Comfort. Lembrando, eu vou só ser sincero aqui pra vocês, abrindo parênteses tudo. Mano, esse óculos aqui, a lente, foi a mais barata que eu consegui comprar na época. Ela, enfim, ela só é de grau. Ela não tem um monte de coisa, o que tá me dificultando muito a visão. Antes de fechar a parceria com a Lenscope, eu fui no oftalmologista, porque meus olhos estavam ardendo demais. Só abrindo um parênteses, Flamil. Eu prezo muito pelos meus olhos, pelo meu bem-estar. E como eu trabalho demais na frente do computador, eu uso demais o celular toda hora. Garanto que vocês também. E eu ainda sou influenciador, então eu fico direto com luz na minha cara, na frente de uma tela, editando, gravando. Então, isso prejudica muito meus olhos. E, recentemente, antes de fechar a parceria com a Lenscope, eu fui na oftalmologista pra ver porque eu tava com muita irritação. Ela me recomendou um colírio e recomendou, tipo, que eu ficasse menos tempo, né? Usasse mais óculos, enfim. Porque, realmente, eu fico demais, demais, demais. Então, a proposta da Lenscope, mano, tem ótima... Mas, assim ó, mais uma ótima hora. Porque essas lentes Lenscope Digital Comfort, mano, são exatamente pra isso. Ela filtra a luz nociva emitida por telas, enfim, celular, computador, todas essas coisas que eu uso, tá ligado? Enfim, então eu vou testar por alguns dias aqui, principalmente pra gravar. Então, vocês vão me ver em muitos vídeos com ela. E depois eu vou dar... Vou fazer outro vídeo dando o meu real feedback pra vocês depois de um certo tempo de uso, tá, gente? Então, não vai ser só um unboxing. Eu vou usar e vou dar a real pra vocês, mano. Se eu me adaptei, se elas são boas, se elas realmente serviram pra mim pra esse propósito que é ser digital influencer. Ficar direto na frente da tela de um computador. Mas, enfim, vamos fazer o principal que é provar ela, mano. Nossa, eu tô muito, muito doido pra provar. Olha, eu tenho que dizer que, por enquanto, tá meio embaçado, né? Mas, vamos lá. Galera do céu. Mano, se eu... Assim, ó. Não, não é possível. Caraca, mano. Assim, ó. Real oficial, eu tô falando pra vocês. Parece que deu uma diferença muito... Não, até fazer o teste aqui. Lembrando que essa minha lente aqui, mano, ela não tem nada disso que as lentes Lenscope Digital Comfort possuem, tá, mano? Então... Caraca, mano. Tem uma diferença, assim, ó. Eu tô olhando agora. Gente, é absurda, mano. Olha, dessa minha lente que é comunzinha pra essa aqui que eu botei agora, tem uma diferença. Eu... Pode ser que é impressão minha? Pode ser. Eu vou trazer o review pra vocês, mas parece que eu tô vendo muito melhor com essas lentes. E, principalmente, olhando pra tela que tá na minha frente. Pra quem não sabe, aqui, ó. Tem uma tela na minha frente, mano. Que eu tô usando aqui pra me ver, pra... Pra ver alguma... Alguns pontos importantes da Lenscope. E, realmente, mano. Eu tô vendo muito bem. Não é papo de... Ah, você está falando isso porque é patrocinado. Gente, não. Sinceramente, não, mano. Eu não ia fazer isso com vocês. Eu realmente tô achando muito bom. Cara, assim, ó. Eu não sei... É que não tem como vocês verem pelos meus olhos, tá ligado? Mas, tipo, olha... Te liga na lente, mano. Olha, te liga na lente. Pra quem não sabe, eu tenho 1 grau no direito e 0,75 no esquerdo. Ou seja, é um grau fraco. E, primeiramente, o que vocês acharam do estilo, né, mano? Essa aqui é uma lente que vende na Lenscope. Mas, lembrando, vocês não são obrigados a comprar armação. Falei lente, né? Vocês não são obrigados a comprar armação. Se vocês quiserem, obviamente, ela tem uma vasta gama de armações pra vocês comprarem. Mas, se não, vocês podem igual eu. Eu já tô querendo botar nessa aqui, mano. Na moral, ô, Lenscope. Na moral, mano, pega esse óculos aqui, ó. Bota a lente de vocês, porque, mano, não é possível, gente. Serião. Eu tava usando esse aqui, eu já tava com a visão meio turva. Porque eu tenho que botar colírio, enfim. Eu fico muito tempo na frente do computador, né? Então, a minha oftalmologista recomendou colírio e ficar menos tempo na frente da tela, né? Mas, enfim, eu tirei esse óculos e botei esse. Eu tô... parece que eu recuperei a visão. Ficou um bagulho muito bizarro, mano. Muito legal. Olha só. Enfim, galera. Lembrando, eu vou testar durante alguns dias e vou trazer o feedback pra vocês. Então, fiquem ligadinhos aqui no canal, que eu vou trazer um review completo. Lembrando que vai ter um link personalizado aqui pra vocês verem. Mas eu vou mostrar rapidinho aqui, mano, pra vocês. Então, corta e... peraí. Pessoal, eu já tô aqui no site da Lenscope com as minhas lentes Lenscope Digital Comfort, mano. Que eu já tô vendo muito melhor, não é zoeira. É realmente... Olha, eu vou usar direto e eu quero só ver o feedback aí, mano. Olha. Por enquanto, tá maravilhoso. Enfim. A gente tá aqui justamente nessas aqui. Lentes Lenscope Digital Comfort. As lentes que filtram a luz azul nociva das telas digitais. Mas, galera, lembrando, aqui ó, proteção contra a luz azul nociva, antirrisco, antirreflexo, oleofóbico, proteção UV 100% e hidrofóbico. Daí como, enfim, ó, fadiga ocular, o que eu literalmente estou sentindo, olhos ressecados, algum pouco de dor de cabeça. Eu fui na... como eu falei, eu fui na oftalmologista, ela me recomendou pra mim usar menos tudo, né. Mas o que eu não posso fazer, porque eu sou influenciador, além de trabalhar o dia todo na frente de uma tela. Então, ela me recomendou um colírio pra usar. Mas, essas lentes já estão perfeitas e eu... mano, eu fiquei muito gato. Já aviso vocês, vão no meu Instagram, arroba rafanunes com sz no final, tá na descrição. Eu vou tirar uma fotinho top e vou postar com essas lentes Lenscope. Enfim, pessoal, o site aqui da Lenscope, o link vai estar na descrição pra vocês darem uma lida. Lembrando, não é uma ótica online. Vocês podem pegar a armação que vocês têm e enviar. Mas, se vocês quiserem dar uma olhadinha nas armações deles também, tudo certo. Mas, o foco principal é a lente Lenscope Digital Comfort, mano. Não é possível, gente! Eu já tô vendo muito melhor com essa lente, mano. E não é merchan. Galera, enfim, eu vou trazer o review daqui uma semana. Então, fiquem ligadinhos no canal, beleza? Eu vou usar a partir de hoje, que é dia 3 de maio de 2021. E vou usar direto agora, até semana que vem, pra trazer um review pra vocês. Falar melhor a minha experiência com a Lenscope. Então, se inscreve aí, mano. E lembrando, semana que vem eu vou trazer o review, beleza? Então, era isso. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Lenscope, mais uma vez, obrigado. Eu espero melhorar a minha qualidade de vida, gente. Assim, ó, literalmente. Foi rápido. Foi muito bom. Ágil. E a comodidade, né? Então, vem pra Lenscope. Então, deixa o like. Valeu, falhoso e fui! Tchau, tchau.